Salve galera, Yuri Camargo aqui e no vídeo vlog de hoje vai os melhores momentos do treino de costas, tá? Com o Fernando Fernandes, tá passando por um processo de emagrecimento aí, aí vou registrar os melhores momentos do treino de costas pegado, tá? Fica até o final, deixa teu like, teu comentário e vamos pra cima, ok! Vodca com o que? Com extra Treino russo Mais devagar Ficou tanto músculo, já era. Feito bem por quatro. É como tu tentava me explicar no início. Isso não importa, tem que ter músculo. Cinco, três, se tiver 200kg de músculo, tá bom. Quatro, e três, cinco, seis, não perda a postura. Sete, força. Bora, mano. Oito. Não, deixa a feita. Bora. Nove. Fazer força. Mais um. Vamos fazer o kit-pray de segundo agora. Vamos lá. Vamos começar que está com o pote cheio. Vamos fazer cinco de kit-pray. Cinco. Pode ser? Mas depois não, não. Vai ser aí só o início. Depois nós vamos começar o desprezo. Tem que ir bem pra fora. Agora é um bisete, galera. Cinco séries, um bisete aqui. Puxada alta e remada curvada na polia. Olhem pra cima. Olhem pra trás. Olhem pra trás. Isso alonga bem. Incline mais pra frente. Aí, olha pra baixo. Uho! Bem nunca. Esmaga. Desce o peito. Boa. 5, 10, né? 5, 10. 9, 10. 2, né? 2. Vamos cuidar bem a postura, vai, Alenão. Essa é a última, galera. A última dele agora. 1, conta aí. Parado. 2. 3. 4. 6. 6. Agacha mais. 7. 8. 9. 10. 8. Fica na postura normal aí, ó. Aí, só pra dar uma olhada no shape do lado do cabinho. Mudou. Vai, garzinho. Bora. 4. 4. 5. 5. Agora, preste o peito. Vai. 1. 2. 3. 3. 4. 3. 8. 4. 5. Não para. E aí, o movimento continue. 9. Mais uma. 10. Aí. Pegou, teu primo? Tem que ir bem para fora, ele vai bem paradinho, isso, não volta, fica saqueado aí. O que você viu? O que você viu? O que você viu? Acho que eu... Não é assim eu pego. Acho que eu sempre... Jogo de dormir ou sempre de dormir? Quinto ou de acerto? É. Pegando as mãos, deixa eu ver se eu tenho carro. Não, não, não. Segura não? Tem, tem, tem. E luvinha, nunca pensou? Não é. Tem gente... Luvinha não dizer. Não. Feito bem para fora. Um, dois, fecha para ver. Aí, três, vai lá, vai de lado. Quatro, cinco... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tchau, 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 tchau.